Bem vindos a volta, vamos jogar FNF13 Ok, vamos para mais algumas missões Eu vou começar o círculo de missões de pedras Siths Que ficam na parte norte da primeira parte que vimos das Steps Saindo de Vales Media Você segue para o norte e tem várias missões colocadas em círculo E quando você aceita a missão, aparece esse monstrengo aí Fica tudo meio escuro e tal Mas temos um chocobo aqui, pertinho, para ajudar Beleza, aí vamos para a missão do Ugaloo Ele é em Yashas Massif Sim É o Ugaloo junto com alguns Goblins Esse é uma batalha Tranquilo Só usa Blitz várias vezes É isso aí Ele cuida fácil com os Goblins Agora só falta o Galoo Vamos de 3 Disaster para dar Stagger nele rapidinho Ruffless Eu acho que nem precisava O Cerberus com 3 Comandos Acho que já seria o suficiente Se bem que É Eu ainda não tenho o comando com a Vanille Então Aggression Dois comandos E um Ravager Tranquilo Beleza Rodou não sei das quantas É um catalisador Vamos para a próxima missão do Círculo Sarraguinho Que já enfrentamos em outras ocasiões Ele sai em Vales Mídia Nem todas as missões que eu vou fazer aqui São do Círculo de Pedras A próxima Depois dessa agora do Sarraguinho Inclusive A missão está Você pega em Vales Mídia Então Pensei Bom Já que estamos aqui Vamos pegar essa missão E cumprir Em outro lugar Não é em Vales Mídia A missão seguinte Agora Sarraguinho sim Também é mal galera Quando é mal galera Assim É bom você ter alguém com Bom de Blitz No caso Lightning é excelente Para essa altura do jogo Você ainda equipa A arma que Carrega a TB Quando Quando ataca E você equipa Outros equipamentos Para Outros acessórios Para aumentar a taxa de Que a TB Se preenche E a Lightning Fica extremamente Mortal E aqui ajuda Bastante Quando seus companheiros Ficam usando Magias Fortes Para deslocar O inimigo E mesmo assim Isso aqui Não é uma batalha Difícil Perfeito Para a próxima Perfeito 40 segundos De 1 minuto e 23 Uranite É um componente Um componente não Um catalisador importante Essa aqui É a próxima missão Em Vales Mídia Aman Esse cara É até que chatinho Mas vai dar um pouquinho Mais de trabalho Do que As outras Batalhas Até agora Ele pode causar Estatos adversos Inclusive O primeiro ataque Dele Já é Nessa linha Fog no Snow Fog e Pain Na Lightning Aí quando Quando Alguém fica com Fog e Pain Ou seja Impossível De usar ataque físico E mágico Vamos dar retry A única vez Só vou precisar Fazer isso uma vez Aí Libra Tô com o Snow Como líder Aí beleza Só deu A Pain Na Vanille Que nem vai usar Ataque físico Mesmo Ela não tem Os strikes Ela só tem De ataque físico Ela tem o ataque Normal Do comando Quando ela tiver Quando eu desenvolver Isso pra ela Que não é minha prioridade A prioridade No momento É desenvolver Os papéis Principais Dos personagens Se bem que Não Eu acho que Eu vou conseguir Comando Pra Até que breve Tem uma batalha Que eu vou usar O Cerberus Com três comandos E a Vanille Vai estar nessa Eu acho Bom Ruffles Nem precisava Tanto assim De Debilitar esse cara Mas enfim Você já era Esse foi rápido Quatro minutos De tempo de batalha Em um Eu consegui Esse Glass Buckle Ele protege Contra Deep Faith Ou seja Esse é o status Que diminui O poder mágico Do De quem Tá sofrendo Disso O Baba Essa é uma missão Do círculo De Missões Aí vai ter Aquela cena De novo Com o Monstregão Você pode Pular essa cena Por algum motivo Eu deixava Rolar Essa cena É sempre a mesma coisa Esse cara aí Olhando pra gente E rugindo Perfeito O Rumbaba É em Mahabara Sim Mahabara E ele está Acompanhado Por um Postwork Champion Esse o nome dele Bom Libra Scope Postwork Centurion Libra Scope Pra pegar as informações Do Rumbaba Só que eu não queria Torná-lo o alvo Queria focar o ataque No Postwork Centurion Por isso que eu usei Libra Scope Que atinge Todo mundo Libra Eu teria que mirar No Rumbaba Que não era uma coisa Que eu Tava muito afim De fazer Beleza Agora é só matar Esse Postwork Centurion É Bem fácil De fazer isso Beleza Alguns ataques De Comando Só pra Vamos gente Vamos Isso Só pra fixar Melhor A barra de Stagger E vamos que vamos Seria uma boa curar Mas Acho que não precisa Aí aqui Tem que usar A tática Se derain Dar Stagger Nele Antes que ele Perca muito HP Porque se ele Perder Muito HP Como acontece Com os Behemoths No Formal Feeds 13 Ele recupera Todo o HP Fica Extremamente Apelou Ele não Não para A barra de Stagger Mas Melhor evitar Isso aí Então Tática Se derain Três Ravages Três bons Ravages Inclusive Por isso que eu não estou Usando muito a Fang Ela não é boa A Ravage Não O trabalho natural Dela Beleza Agora Ruffles Pra debilitar Por que não Debilitar Antes Porque aí Você poderia causar Muito dano Nele Né Vamos lá Vanille De protection Por favor Não Ainda não Pronto Agora sim Aggression Ah Poison Isso Facilita as coisas Também Maravilha A tática certa É uma batalha Extremamente fácil Speed Recupera A tb Quando você mata O inimigo Aí E Mahabara Na parte Que tem Um É Juggernaut É No comecinho De Mahabara Vindo De Das Steps Aí tem Uma área Que você tem Que enfrentar O Juggernaut Aí você entra Pega Baús E também Tem ele É que eu Resolvi Ah não Eu não quero Pegar ele Pelas É Eu não quero Ter iniciativa Vou enfrentar ele Sem isso Não Uma batalha Difícil Também Eu já conheço Ele Então Não preciso Usar Libra Nem nada Sempre Coloque Estatus Adversos Nele Aí tem uma Coisa Ele Tem um Ataque Que recupera Os Estatus Adverso Não tem Problema Se ele Não tiver Nenhum Status Adverso Aí ele Vai Pular A parte Out Demorei Pra usar O Protection Ele Vai demorar Ele vai Pular A parte De recuperar Status Adverso E vai Pra A paulada Então Melhor evitar Isso Aí o que eu Queria Era Proteção Contra Fogo Consegui Isso Com Zespra Esse Que ele Tá Aqui Vanille Debilita Zesp Protege Contra Fogo Da Haste Maravilha De novo Vamos Colocar Estatus Diversos Renew Continua Focando Nisso E Protect É É Boa Ideia Também Tá Faltando Nos Es Protect Mas Eu Não tenho Muito Tempo Pra Ganhar Essa Batalha Com Cinco Estrelas Se Você Tiver Já Bem Evoluído Talvez Eu Deves Ter Feito Essa Missão Antes Bom Vamos Lá Roughless Recupera Estatus Diversos Continua Agora Tá Ótimo Relentless Vamos Lançar Esse Cara Aumenta A barra De stagger Porque Ele O Stagger Dele É Baixinho Então Vamos Bater Um Pouquinho Mais Nele Com Dois Ravage Agora Uma boa Idéia Pra Usar Cerber Ah Agora Eu Tenho Na Outra Batalha Eu Também Acho Que Já Tinha Evolido Um Pouquinho A Vanill Você Só Precisa Evoluir Um Pouquinho Mesmo Conseguir Uma Habilidade De De Um Papel Pra Poder Você Ter Um Nível Um Nesse Papel Eu Prendi Com A Vanill O Ataque Físico Normal Por Isso Que Ela Usando Ataque Físico Eu Acho Acho Que Do Ataques Maravilha Cinco estrelas Até que Tranquilo Me enganei Se você tem Ataque Bastante Tempo Vai ter que matar No primeiro Stagger Ou Perto Do primeiro Stagger Escola Abandonada É Um Desvio Do Caminho Vocês Podem Ver No Minimapa Beleza Aqui Eu Vou Usar Forte Sol E A Egg Sol E A Batalha É Tranquila Mas Com Truque É Cada Personagem Tem Uma Habilidade Especial E Um papel Determinado Do Da Vanille É a magia Death Pode matar Instantaneamente O inimigo Tem 1% De chance De isso Acontecer E Com Imperium Você Aumenta Você dobra Essa chance Aumenta Para 2% Ainda É Pouco É Depende Muito Da sorte Ganhar Essa Batalha Mas Você pode Tentar Quantas Vezes Você Quiser Por Que Não Vai Tentando Eu Tive Que Tentar Várias Vezes Eu Nem Contei Mas Vamos Lá Você Tem Uma Você Pode Usar Uma Sete Vezes Aí Matei Você Pode Usar Uma Sete Vezes O Death Antes Que Ele Use Screech Que É Um Ataque Vai Matar Suas Personagens Basicamente Nesse Nível Enfim Na Primeira Tentativa Eu Fiz Uma Bobagem Com A Vanille E Eu Tive Que Tentar De Novo Então Tive Que Matar O Neoshu Duas Vezes Com Magia Death Mas Curiosamente Na Segunda Tentativa Foi Logo Depois Da Primeira Na Primeira Eu Consegui Matar O Noshu E Os Minions Dele Beleza Mas Eu Queria Mostrar Uma Maneira Mais Eficiente Aí Vamos Lá Eu Invoquei O Hackathon Shirt Com A Vanille Hackathon Shirt Tem Ataques De Elemento Terra Que Esses É Picochus São Vulneráveis A Terra Aí Eu Uso Um Pouquinho Fico Lutando Até Vanille Estar Perto De Morrer Aí Eu Entro No Modo Gestal É Não Entrar No Modo Gestal Imediatamente Aumenta O Tempo Que Você Tem Pra Usar O Gestal Você Tem Mais Turnos É Important Isso Fica No Auto Gestal Mesmo Vamos Encher Esses Picochus De Palada É Engraçado Isso Eles Se Deslocam Eles Voam Pro Ar Fazem Barulhinho Engraçado Quase Acabando Só Tem Mais Um Ataque Beleza Agora Gaian Salvo Também Conhecido Como Clímax Mas Por que Clímax Ata Bom As Na Primeira Vez Que Você Faz Isso Você Ganha Um Ativement De Estourar O Limite De Dano Que O Limite De Dano É 99 999 Mas É Idolos Não Tem Limites E Você Pode Depois Quebrar O Limite Com Acessório Mas Essa Aqui É A Primeira Oportunidade De Ganhar Esse Ative Eu Inclusive Ganhei Só Não Mostrei Porque Essa Aqui Não Foi A Minha Primeira Vez Que Eu Enfrentei O Neoshu Que Eu Tive Que Gravar De Novo Pra Fazer De Uma Manda Eficiente Eu Tinha Matado O O Neoshu E Pico Chus Só Que Essa Segunda Parte De Enfrentar Na Mão Mesmo Os Pico Chus Eu Tinha Causado Pouco Dano Com O Recatão De Shirt Porque Eu Tinha Usado O Ganha Salvo Imediatamente Eu Apertei Botão Errado E Entrou No Modo Gestalt Usei Ganha Salvo Muito Rápido Por Engano Aí Causou Pouco Dano Nos Pico Chus Aí Tive Que Me Demorar Mais Tempo Pra Matar Eles Dessa Maneira Na Mão Com Os Meus Personagens Mantenha O Sentinela Até Que Só Sobre Um Aí Depois Você Mata Com Relent Resort Aí Vocês Notaram Três Minutos Tempo Da Batalha Quarenta Três Esse Growfrag Ele Dobro O CP Que Você Ganha Depois Das Batalhas Que É Um Acessório Muito Interessante Ok Depois De Enfrentar O Oxu Vamos Seguir Depois De Fazer A Missão 30 Essa Parte Aqui Se Abre Tinha Uma Barreira Essa Parte Não Exatamente Essa Aqui Mas Passando A Pedra De Missão Que Era Justamente A Missão 30 Depois De Cumpri-la Podemos Passar E Visitar Mais Outro Ponte Pedra Missão 30 E Uma Nova Area Ok Ah Você Mesmo Ok, tem uma... tem duas missões que dá pra pegar aqui, tem três baús, vou primeiro atrás desta missão aqui, é engraçado que em algumas áreas você não pode entrar, principalmente saindo das steps. Aí tem essa cena que o Chocobo te expulsando... Ok... Missão 34 Zenobia... Certo... Ok, preparativos para essa batalha? Ok, me enrolei um pouquinho aqui, mas o grupo que eu vou usar é Snow, Vanille e Lightning... o Snow como líder, e eu vou usar apenas quatro paradigmas. Vou começar com o Relentless Assault, pra usar o comando uma vez, pra travar a barra de stagger melhor. Depois eu mudo pra Three Disaster, pra dar stagger no inimigo o mais rápido possível. Depois eu mudo pra um paradigma com dois comandos e a Vanille como sabotadora. Depois eu mudo pro Cerberus, que são três comandos. Aí essa batalha aqui vai ser até aqui bem tranquila. Nem adianta usar o Synergist, porque o inimigo que vamos enfrentar ele tira os buffs, então é totalmente desnecessário. Agora, cadê a... Não era aqui? Não. Mais pro lado. Aqui. Pronto. Ok. Bicho feio, hein? Esse vai dar trabalho. É, pra ele não deu tanto trabalho assim. Ok, missão cumprida então, né? Valeu, tombo. Tombo, me arrepiando. Tombo, me arrepiando. Tombo é aquele tipo de inimigo que é mais difícil, com HP baixo, depois de levar, é... Algum dano, depois de demorar... A... Muita batalha. Então, vamos dar Stagger nele o quanto antes. Uma coisa que pode facilitar é ter a habilidade Random Instant Chain, que você consegue fazendo algumas combinações de armas e acessórios. Isso aí instantaneamente enche a barra de Stagger do inimigo e facilita bastante as batalhas. Eu procuro não usar tanto isso porque eu quero mostrar estratégias que não dependam da sorte, mas se você estiver jogando e não se preocupar em depender da sorte, sem problema, não é que dependa muito também. Seguir melhor esses golpe aí, cara. Certo, quase lá. Out. Agora vamos lá, Stagger, Stagger, Stagger. Isso, bate em outro, meu novo inimigo. Devastação. Ah, lançou, beleza. Agora ele é vulnerável a várias coisas. Isso. Agora Cerberus. Vamos me cuidar com ele. Vai morrer bem rapidinho. Essa batalha pode acontecer coisas ruins. Como demorar muito para dar Stagger, ele matar alguém. No caminho quase matou o Vanille. E de resto, sem problema. 28 minutos o tempo dessa batalha. 1 minuto e meio. Perfeito. Hermes Sandals. Tem uma coisa com isso aí. Deixa eu voltar para o Save Point. Faz o seguinte. Vamos explorar aqui. Eu volto para o Save Point. Eu vou atualizar esse Hermes Sandals e vou usar para algumas batalhas adiante. Hermes Sandals dá haste com o do crítico. Mas se você atualizar, ele te dá auto-haste. Beleza. Inimigo, basicamente, só ter repetido. Agora, deixa eu... Viro aqui, pegar a missão. Aí eu vou pegar dois itens. Volto para o Save Point. Enfrento a missão que é aqui mesmo. Isso. Ok, deixa eu... Ah, vamos com esse grupo mesmo. Só deixa eu criar o Paradigma Defensivo. De resto, acho que tá bom. Ok, tive iniciativa. Foi mais fácil ainda. Witch Bracelet. Isso aí é... Uma atualização do Run Bracelet. Protege mais contra... Dano mágico. Aqui tem outro baú. Preciso enfrentar esse cara. Vem. Vamo, 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 vamo. Vem, cara. Esse que é o chato. Isso. Esse inimigo é novo. Se não me engano, sim. Piva... Pijavica. Ok, belo nome. Ele é vulnerável a várias coisas. Então, vamo lá. Devastação. Nem precisava, né? É tudo bem. Ok, tem mais um baú. Ele é mais ou menos no caminho para a missão. Deixa eu voltar à missão. É vindo aqui e tal. Poderia pegar um caminho aqui perto, mas... Não, não. Não é isso que eu quero fazer. É só para salvar o jogo. Garantir o progresso da batalha contra o Tomberry. E... Atualizar o... Hermes Sandals. Agora, estou indo para o lugar errado. Eu acho meio confuso esse lugar. Tem uma missão aqui. Vamos pegá-la. Depois. Hermes Sandals só tem um nível. Então é fácil de atualizar. Eu ganhei muito. É, ganhei até que bastante. Mas eu não vou precisar. Não vou usar o cristal. Um pouco de press. Atualizar. Ah, não devia ter feito isso. Porque era mais fácil encontrar o mordito Hermes Sandals. Aqui. Isso sim. Vamos organizar. Só tem um nível. Eu preciso de 600 de experiência. Vamos ver qual maneira mais rápida de conseguir. Mais fácil. Mais econômica é essa aqui. 624. Beleza. Aí vamos... Usar... Perovisquite. Auto-haste. 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 Perfeito. Agora a lightning vai ficar bem rápida com isso. Auto-haste. E 20% de taxa de carregamento de ATB. Uau. Dava para conseguir esse... O Hermes Sandal Sprint Shoes antes. Aí você precisava atualizar. Acho que ia ter Tragic Crawl. Depois desmantelar. Mas... Preferi não fazer isso. Aí de resto está tudo ok. A missão é extremamente fácil. O problema é que... Por ser fácil. É difícil conseguir 5 estrelas. Mas só para equilibrar melhor os tempos. Eu vou deixar essa missão para o próximo vídeo. Então obrigado por assistir. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.